Bom dia! Hoje é um dia muito empolgante, muito especial, muito animado, muito hú! Hoje é meu... Birthday! Birthday! Uhul! Olha que linda! Eu tô fazendo 33 anos e a gente vai ter programação o dia inteirinho e quero que vocês venham comigo. Primeira coisa, eu tenho que tomar café da manhã numa padaria com a minha família toda. Say hello! Hello! Hoje é o dia de dia. Mãe! Sing! No! Hello! Vamos ver as novidades do Bernardo. A gente tá aqui passeando, não, nos jardins, e olha que legal essa barraquinha. Fica as coisas aqui, não tem nenhum vendedor, fica a maquininha, você pega o seu produto, você passa o cartão, você pega a sacolinha e vai embora. Achei muito legal essa ideia. A gente quer levar só por causa disso. Tá bosta? É que esses não tão super diferentes, esses que descem assim, ó. Ou parece um... Mas tá parecendo um bicho, né? É, uma cobra. Muito legal, olha que bonito e como é. Olha esse, bonitinho. Ó, a gente vai comprar esse daqui pro Bernardo. Vou pegar a sacola. Ah, essa sacola não aguenta nesse peso. Vai. Não vai cair. É esse, moça? É. Aí a minha irmã vai pagar aqui e a gente vai comprar. Muito legal. Muito legal. Passou? Ai, que legal. Top. A gente comprou sem ninguém. Muito legal isso. A gente só comprou porque não tem ninguém, porque é legal fazer isso. É muita jogada de marketing. Vou sempre. Obrigada. Tá aqui o meu cartão. Olha essa casa de gin que a gente veio agora. Que coisa mais linda. Olha essas cores. Essas poltronas são maravilhosas. Estamos apaixonadas. Minha mãe e minha irmã acabaram de me deixar em casa pra gente fazer tomar banho e se trocar pro jantar. Mas me deu uma enxaqueca. Eu sou de ter muita sinusite, né? Antigamente tinha muita enxaqueca. Aí eu parei e bem hoje deu. Mas eu não mostrei pra vocês ainda. Ai, gente. A minha cabeceira colocada. E o café da manhã na cama que o Bernardo me trouxe. Ele é um príncipe. Ele é um lord. Ele faz eu ter a certeza de que eu eduquei ele certinho. Logo que eu acordei, ele veio aqui na minha cama com o café da manhã na cama. Olha só. Que tal, gente? Um prato de bolachas e uma água com gás. Isso significa tanto porque ele pensou em fazer alguma coisa. Achei tão lindo. E olha essa cabeceira. Meu Deus do céu. Como ficou maravilhosa instalada. É da Odecor Boutique. Eu vou deixar o arroba deles aqui porque eles estão sempre comigo. E eles fizeram sob medida. Então acho que vale super a indicação. Tá vendo? É cinza. É um tecido bem lindo. Nossa, eu amei muito. Eu tô apaixonada por essa cabeceira. Pra Bela eu comprei essa argolinha bem pequenininha. Bem gracinha. E pro B eu comprei este cacto. Ele vai amar porque ele ama cacto. Eu achei super lindo esse com preto. Também comprei uma roupinha pra Bela. É meu aniversário, mas eu só penso neles, né? Olha esta roupa, gente. É uma roupa de Minion. Agora vamos abrir o meu vestido. Que como sempre eu alugo da Darius & Go. Vocês sabem que eu não tenho uma vida social muito ativa. Então pra mim não vale a pena ficar comprando vestido assim de sair. Então eu sempre alugo por eles. Vamos lá. Olha que lindo. É muito clássico. Eu adoro roupa clássica assim, sabe? Vocês vão ver no corpo que coisa mais chique que é. Como é que é pra fazer? Ah, tá bom. Chegaram nossas entradas. Esse lugar é muito lindo. A gente pediu um tartar de filé mignon. Aqui é um carpaccio de vieira. E aqui é um cevichinho gostoso. A gente pediu um carpaccio, né? Esse aqui é igual o outro. A gente comenta. Olha que legal como vem o cardápio da sobremesa. Vem num tablet. E aí você escolhe aqui com as fotos. Eu amo ver fotos. E a Bela aqui quietinha no celular. Nosso jantar chegou. Olha que beleza. O meu risoto de aspargos com camarões. Molho de tangerina. Minha irmã é risoto de frutos do mar. Uma lagostinha ali enorme que ela ama. É muito bom? Muito. Tem um colpinho, uma colinha. Mascarpone. Olha a sobremesa que a gente cantou meu parabéns. A gente deu risada muito. Eu vou contar. Mostra, mostra. Eu tenho um problema natural. Deixa eu contar primeiro. Eu não consigo me doar muito. Eu tenho... Humanofobia. Humanofobia. Eu gosto muito dos humanos encostando em mim. E touchfobia também. Eu gosto que me toca. A minha mãe passou. A vez tem vergonha de foto. Então juntou. Eu não gosto de foto. Tem vergonha. Ela começa a conversar na foto. Eu tenho vergonha... Aí pra tirar foto, ela começa a ficar assim, ó. Vem. Não. Eu vou beijar. Deixa o meu homem beijar. Tá ficando assim. Ó. Não. Você abaixa assim. Eu faço assim. Não, mãe. Não. Mas não é só isso. Quando você fica com o... 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 Vem cá, Esmael. Ah, você tá paradinha. O que que é? Olha lá. É que dá ódio. Olha lá. Ela faz muito rir. Dá ódio. Aí elas fizeram um crise de rir. Já parou pra rir, pra rir. É, porque eu queria muito rir. A gente tá gravando o vídeo, eu tenho lindinho. E a Bela tá aqui, capotadíssima. Obrigada. Chegamos em casa. Antes que vocês me perguntem, cadê o Beno na noite do meu aniversário, ele não quis vir pro jantar. Porque bem hoje ele tinha o aniversário de um amiguinho e eu falei que ele podia escolher. Ele quis o aniversário da amiguinha, não tem problema nenhum. Foi uma delícia. Acho que foi o melhor aniversário que eu já tive. Foi muito gostoso hoje, né amor? Vamos pra casa. Vamos pra nossa casa. Vamos pra nossa casa. Vamos pra nossa casa. Oi, nossa casa. Oi, nossa casa linda.